Música Sexta-feira 13 é dia de bruxas e pequenos demónios de ambularem pelas ruas de Montalegre. A capital da bruxaria veste-se a preceito para receber a maior enchente de sempre. Mais de 50 mil pessoas de todo o norte da Península Ibérica. Música Esta festa é muito especial. O que tem é de diferente? O ambiente que há, a música, a diferentes músicas, muita gente. Normalmente não temos uma festa dedicada às bruxas em todo o lado, é uma sexta-feira 13. E há bruxas ou não? É sim, eu nasci no dia das bruxas, portanto, agora pode tirar as conclusões. Saímos do trabalho, viemos direto, porque vale mesmo a pena. E é uma pena não haver mais nenhuma sexta-feira 13 este ano, mas em 2023. Também estaremos cá de terceiras absolutas. Já tivemos a ver hotéis para 2023. Estamos todos em convívio, que é muito divertido. E esta noite está a ser incrível. Festeja-se em praticamente todas as ruas do centro da vila, onde atuaram mais de 20 grupos de animação ao longo da noite embruxada. O melhor parece ser brindar a sorte, ou não vá odiado de selas. Há 20 anos que começámos este desafio, transformar um dia de azar em dia de sorte para a economia, para os borrosões. E penso que no fim de 20 anos temos o direito de ter um sorriso muito grande, porque o objetivo foi conseguido plenamente. A noite terminou com um espetáculo musical e com o esconjuro da tradicional queimada, uma bebida que, se diz por aqui, curar todos os males de quem a bebe. À meia-noite, o fogo de artifício iluminou o céu junto ao castelo. Obrigado. 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 Obrigado.